A polícia militar está realizando operações no trânsito em Rolândia, em diversos bairros da cidade. A intenção é coibir irregularidades cometidas pelos condutores. Na tarde dessa segunda-feira, na Avenida Castro Alves, dezenas de veículos foram vistoriados. Alguns receberam a notificação de multa. Essa moto, por exemplo, foi recolhida e levada ao batalhão, já que o licenciamento estava com o pagamento atrasado. Soldado Álvaro falou sobre a Blitz de hoje. O objetivo é o seguinte, é de conscientizar as pessoas que elas têm que estar seguindo as normas de trânsito. E também, no outro trabalho que nós fazemos, é evitar, com esse grande número de abordagens que nós estamos fazendo, e muitas dessas são feitas notificações, o que acabou ocorrendo? Há uma redução do número de acidentes na cidade. No mês de março para abril, era costumeiro ter de dois a três acidentes até com vítimas na cidade. Nós costumávamos ter de 45 até 50 acidentes por mês. O mês passado, com a implementação das várias Blitzes e da forma como estamos agindo, houve uma redução. Então, por semana, agora, acabam ocorrendo um ou dois acidentes só. E também nós fazemos, nas entradas de bairro, reduzindo também e abordando veículos de fora. Então, também há uma redução no número de furtos, as residências, né? Então, há várias coisas aí que implementam, né? Que nós continuamos fazendo o que temos. Soldado, e fala outra coisa pra gente. Quando você dá a ordem para o condutor encostar o carro, o que você observa? Bem, nós observamos, no primeiro momento, se a pessoa se encontra de cinto. Após, né? Nós pegamos os documentos dela e observamos as datas de validade, né? Se ela realmente é habilitada, se o veículo se encontra com imposto pago, né? Também damos uma geral em volta do veículo e observamos o pneu, né? Itens de segurança, se o veículo não é rebaixado. E se for encontrado alguma regularidade, é feita a notificação e é feita a apreensão do veículo. Segundo o soldado, muitos motoristas já estão se conscientizando. É, a gente está vendo que há uma redução muito grande. Muitas pessoas estão realmente já utilizando o cinto, né? Só que ainda continuam pessoas ainda andando com capacete sem viseira. Quando vão fazer uma abordagem, alguns veículos ou motos tentam evadir-se, né? Mas é pego a placa e é feita a notificação por subediência, né? Vocês reforçam bastante essa questão do cinto de segurança, dizendo também que acidentes dentro da cidade pode causar ferimentos graves nos condutores, é isso? Isso mesmo. Nós fazemos também campanhas, né? Entregamos panfletos e muitos desses panfletos, eles informam aí a quantidade de acidentes que ocorrem dentro da cidade em velocidade de 40 até 60 km por hora e o trauma que ocorre nas pessoas. Em relação aos valores, como é que está as multas que vocês estão aplicando aqui? Normalmente uma de cinto, ela é no valor de R$ 127,90, né? Se ela for paga dentro do período que não vencimento, ela é um desconto, né? É um desconto de 20%. Vocês esperam não ter que aplicar multa nenhuma, é isso, soldado? Isso mesmo, a gente quer que as pessoas andem mais conscientes, né? Tanto que uma boa parte que nós fazemos é uma campanha de orientação. E a outra, realmente, nós temos que ser rígidos. Hoje, segunda-feira, aqui na Avenida Castro Alves, vocês não têm um ponto definido, ou seja, cada dia em um local diferente da cidade. Isso, e não fazemos só no período da tarde ou só no período da manhã, também fazemos no período da noite. Tchau, tchau.